Fala, meu irmão. Salve. Bom, esse jogo não tem muito o que falar. A gente recebe uma ligação e uma carta, uma fita. Não entendi muito bem. Vamos ver. Atende aí. Ei, mate, escuta aqui. Aquelas fitas que eu te dei, eu preciso delas de volta. Eu, na verdade, queria ter te entregue, te entregado algumas fitas em branco, mas as que eu te entreguei não eram minhas. Eu tava fazendo isso pra um cara alemão. Eu vou tá no Camarte, perto da sua casa, às 10 da noite. Esteja lá. Ele vai tá lá. Desligamos, então. E agora... E eu não vou, hein. É... Agora, aparentemente, a gente pode dar uma olhada nisso daqui. Negócio de relógio aqui. Pelo jeito, dá pra desbloquear coisas. Dá pra desbloquear alguma coisa. E agora a gente tem as fitas. A gente pode selecionar e ver o que tem nela. As pône. Vamos cobrir. Pia de rico. Piano de pobre. Piano é mó caro. Eu sei, tô zoando. Piano é caro. Pô, o que que cê acha de regressão de idade? Cara, eu quero do nada pra esvadecer. Que fita conceitual. Tem mais coisa. MMLA. Cara, vai passar o papinho. Tch... 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 Wofi. Tch... E acabou Grande fita Bom, essa foi a primeira fita Pega a outra lá então Ei Não, esquece Você pode me encontrar agora? Aquele cara não para de me ligar Então eu preciso delas imediatamente Você tá aí? Vamos cara, me ajude Desligou na cara Desliguei na cara, mano Vai ver que vai ter necessidade dessas fitas Mano, quem que atende o telefone e não... Pô, pelo amor de Deus É que sua voz tá meio estranha, cara Ah, e você que tá com os ouvidos estranhos Minha voz é sempre a mesma Não, então beleza Mais uma fita, vamos ver o que eu quero ver que tem Bom, parece que eles tão falando alguma coisa Só que não dá pra entender ainda não Será que aquele lá que é o... Eu acho que é russo O Dutch Ou escocês, alguma coisa assim Será que é esse maluco aí? Dutch É, o Dutch é russo, eu acho É russo, né? Não, é russo? Eu acho que é Oh, alemão, cara É, eu acho que é alemão Eu sei que é bolorrusso, peraí Não, não, eu falei alemão Eu falei ou alemão ou escocês Não, mas é bolorrusso Não, não, não É bolorrusso ou escocês Não, não, eu falei alemão ou escocês Vixi, ele tá correndo de alguma coisa Ou pra algum lugar É isso que ele tá Não, musiquinha legal, pelo menos, né? Oh, dá pra dormir Opa Cê viu? Eu vi Tem um símbolo aqui O que que tem ali? É o símbolo É o símbolo lá da parede Então, não dá pra botar isso naquele relógio? Ah, se bem que só uma cruz, né? O desenho Aqui, ó Ah, esse símbolo aí Coloquei pra dar unlock Não aconteceu nada Deixa aí É Me devolva as fitas Cê tem duas horas Peraí, vamos terminar de ver essa fita Nossa, vai recomeçar tudo Nossa, vai recomeçar tudo, cara Você tem que selecionar a fita Não tá aí Ah Vamos lá, gente Vamos lá, gente Nossa senhora Vamos ver de novo essa daqui Não adianta você ficar clicando, eu acho Nossa, vai demorar muito Tu, 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 tu Deu pra cima pra trás Meu Deus do céu Era a fita Na lua É, é o Xiaomi Tá aí, o Xiaomi A partir daqui A partir daqui Vamos ver, né, vou saber Vamos ver Vamos ver, vamos ver mais, né Tamo aqui mesmo Vamos ver, né Vê fita, né Essa é uma gameplay que é mais A gente assistindo outra coisa Velho, né Tipo um react É o react, velho É isso Abrir um canal de react Depois Aumenta o volume pra ver Vou voltar pra ver o que eles tão falando aqui Não, não dá pra entender não, hein Não dá pra entender O que eu acho, velho Eu acho que vai ter um símbolo em cada fita E não vai ter É, é alemão É, eu acho que é alemão Eu acho que vai ter um símbolo daqueles em cada fita E nós já perdeu Nós já perdeu da primeira Ainda vai botar os quatro lá E clicar em unlock Vai abrir o Pode ser que seja isso, mano Olha o meu Bilal aí, mano Desse tamanho Se olhar no microscópio Que isso, cara Que isso, cara Procura o símbolo aí Eu não tô vendo nenhum símbolo, não Só tô com medo de ficar muito concentrado E aparecer um jumpscare, velho Mas eu acho que não é Eu acho que esse jogo não é jumpscare, não Bom, e depois de quatro fitas Sem acontecer nada com música relaxante, velho Eu acho que essa é uma história sobre a vida Sobre como a natureza transforma Olha o símbolo aí, ó O símbolo da flor O símbolo da flor Ah, então é o círculo com a cruz A flor E tem o primeiro Que a gente não viu É O que era a primeira fita mesmo? Era... Tinha aquele programa de TV E algumas filmagens random Programa de TV dava pra ouvir o que os caras falavam Dava mesmo Só que eu fiquei com preguiça de traduzir, né? É, mas se pá Ele pode falar a palavra de alguma coisa Peraí, peraí Deixa eu só... Eita Telefone agora pra essa mais agressiva Ei, aquele cara já... Aquele cara acabou de te ligar Ah, sinto muito, sinto muito Eu não sei como que ele conseguiu o seu número Ah, foi o alemão que falou com a gente Ah Você poderia devolver suas fitas, entretanto? E o seu pôster também? Enquanto... Já que já tá aí? O maluco emprestou um pôster com um monte de símbolo esquisito De quatro fitas pro cara Assim, sem querer ainda Peraí, deixa eu só verificar um... É isso Aí Bom Então a gente tem até agora A gente tem esse símbolo e a florzinha A flor Vamos voltar pra primeira pra ver se a gente encontrou alguma coisa? Não, vai pra última primeiro Pra última primeiro? É, eu acho que a primeira pode ser dinheiro Porque lá tinha um monte de coisa de rico Faz sentido A última ainda, eu acho E tá faltando uma fita aqui, parece, também Ah, mas às vezes é só o cenário Ou tem um livro escuro aí Olha lá Parece que tem um livro Olhando de fora Esse símbolo tem em algum lugar, será? Eu devia ter tirado uma foto, na real, da pôster Ah, agora já foi Alguma coisa de robótica Maia É um programa que só é possível graças a essa digital Que faz todo o networking entre os equipamentos e coisas Digital Has it now Esse programa aleatório parece que ele usou essa fita, tipo Entre as algumas sessões meio que pra esconder, né? Pode ser Ai, meu Deus do céu, a cruz Caralho, correto Não sei não Não é uma loja muito amigável Eu diria A cérebro Roda Será que tem algum símbolo aqui? Nossa, a câmera se mexeu um pouquinho Me deu uma assustadinha É que o ursinho é um amigável É essa boneca Opa, olha Ali no fundo é o quê? É muito embaçado E é muito embaçado Não dá pra enxergar não É um jump scare, quer ver? Só faltava Olha Que é coisa de investimento Olha lá É um membro do sistema financeiro Tá, aqui é uma notícia falando Que eles vão banir as propagandas de tabaco E falaram um pouco também sobre Sobre como estavam os juros, eu acho Que isso? É uma das propagandas aí Que frescura Que frescura Mas era espanhol Mas era espanhol Acabou? Acabou, né? Opa Acabou Vai lá olhar os símbolos Por favor Alô Você tá aí Você tá aí Ele tá na sua casa Por favor Por favor Devolve suas fitas Eu te imploro Como que o cara achou a casa? Pô, nossa amiga É dedo duro demais Vamos analisar a situação E aí, analisa a situação Cara, os outros símbolos Não fazem sentido nenhum É um X Um X com uma voltinha Calma lá, cara Calma lá A gente vai conseguir sair dentro O que que é CCW Ah tá É pra mexer pro lado É pra cima Será que a gente tem tempo Pra tentar chutar alguma coisa aqui Ou será que Não sei, velho Vai na primeira Vai Que a gente acha Depois o último Vai chutar Eu acho que a primeira Não tem nada Passa rápido a primeira Olha, eu tirei uma foto aqui Vou ver se apareceu Algum símbolo bizarro Já viu o símbolo bizarro Não, vi não Não, vi não Já tá vendo coisas Mão de câmera Tinha anotado MMLA Olha lá Lá atrás, hein Tem o símbolo, hein Na parede Onde? Não É um negócio redondo Só Tem um negócio na parede Aí, pô Ali no meio Pode ser que seja por aqui Se tiver Não dá pra ver Não Não dá pra ver Não Canto da parede Aqui acaba a fita, né O fim Será que a gente vai morrer agora? Não Acho que não Eu acho que Cada vez que você vê Uma fita inédita Ele liga só Então vai ficar agora preso Até fazer o puzzle Eu acho Eu acho Que a gente tem Que ir na Na ordem Mas que ordem? A última deve ser Dinheiro, imagino É Mas e a primeira A primeira Aí você me pegou Ah, a faca ali A faca e a laranja Pronto Tá ali É o do Em cima do dinheiro Ah A faca em cima do tomate Lá Então a gente clica aqui É esse Aí a gente clica aqui A flor A cli Eu acho que você não clicou na flor Na real Não cliquei? Vamos lá Eu não ouvi o barulho Vamos lá Aqui primeiro Aqui Tá vendo? Não Não entendi muito bem Mas ó Começa na flor Aham Aí vem aqui Aí vem pro dinheiro Aí vem pra faca aqui Não sei se Não tem sequência Ixi A última fita A última fita Tava atrás do poster Era só ele É, era só puxar Era só puxar o poster Mas Agora o jumpscare vem Agora vai ter jumpscare Vai ser o cara Vai ser o cara chegando na tua casa Pra pegar as fitas Na real Na hora que você estiver assistindo Vai ser esse tempo esquerdo Não é isso mesmo? Vai cagar e jim? Ei chat O que eu faço agora Vou entrando nesse beco aqui chat Na calçada feliz Feliz Vou te falar que eu não tô muito feliz não Imagino se essa calçada existe Ou se eles pintaram uma calçada Pra fazer Caralho, mano Alguém morreu É ele Que dia é hoje? Eita Apareceu um QR Code aqui Você viu? Eu vi Vou colocar meu celular E ver o que tem nele Scaneiro Cuidado pra não Me desculpe Ele tá dentro dessa casa Eu sinto muito Muito mesmo É 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 Hum, hum.